Conselheiro, o senhor preside o GAISP, está tomando conta da coordenação na implantação do 5G, já avançamos para as capitais, está se dizendo que agora vamos para a fase das cidades com mais de 500 mil habitantes, mas também existem projetos paralelos, que é o projeto da rede na Amazônia e o projeto da rede segura do governo. Qual está o andamento desses dois projetos? Começo lhe perguntando como é que estão as coisas na Amazônia. Já está implantando a fibra nos rios? Muito boa pergunta. O PAIS, que é o Programa Amazônia Integrada Sustentável, que é a colocação de fibras no leito dos rios da região amazônica, desses backbones, já o recurso aportado na EAF, das seis infovias, três já iniciaram os estudos e outras três iniciarão o estudo no próximo ano. Mas dessas três que já iniciaram o estudo, já no próximo ano estarão sendo lançados esses cabos no leito dos rios, que é uma grande vitória para aquela região que necessita tanto de conectividade. É impactante isso. Eu já tive a oportunidade de estar lá algumas vezes. É um trabalho pioneiro do Exército Brasileiro e que deu certo. É uma expertise deles que agora está funcionando e também já tem 1.200 quilômetros sendo lançado de cabo, com o recurso do Leão de 700, pelo Gired, que eu também presido, que é de Santarém, Manaus, que o cabo começa a ser lançado agora, já no próximo mês. E com relação à rede privativa de segurança nacional, a EAF, que está executando esse projeto, contratou uma consultoria para fazer todo um planejamento estratégico para iniciar a elaboração dessa rede, levantando pontos e sim, uma série de coisas. Conselheiro, um outro ponto. Agora vocês aprovaram que a limpeza da faixa em cluster é uma medida que pode antecipar. É claro que o leilão tem seis prazos. O que vocês estão imaginando que vai acontecer com alguns prazos? Me parece que já em janeiro já seria possível instalar 5G nessa cidade? Então, a edital prevê que até 1º de janeiro as cidades acima de 500 mil habitantes devem estar limpas. O que nós fizemos? Nós fizemos os clusters dessas cidades, são 26 cidades, 11 das quais estão descoladas de capitais, então são clusters dessas e clusters das capitais. O que totaliza aí, junto com essas 26, que estão acima de 500 mil habitantes, um número de 480 cidades, municípios que serão atingidos por essa mitigação, desocupação e imigração. Isso vai possibilitar que a partir de janeiro, essas localidades, essas regiões, possam receber a antena da faixa de 3.5 GHz. Entretanto, o edital não exige que seja implantado agora. Ele fala até 2025. Mas eu posso garantir a você que isso vai ser uma possibilidade para se antecipar toda a implantação dessas antenas e essa população será atendida mais rápido do que se pensa. Obrigada. Obrigado.